E aí, cara? Beleza? Beleza. O que você tá fazendo aqui? Trabalhando. Só duas irmãs. Você tem duas irmãs? Ela come isso, isso. Isso aqui também? Não. Mas isso daqui tá estragado, não tá, não? Isso daqui é ruim pra elas comerem. Eu não pego comida do lixo. Não precisar mais pegar comida no lixo? Já conseguiu vender os biscoitozinhos hoje? E tem que vender isso daqui tudo, né? Pra voltar pra casa. Eu não quero mais que você precise se misturar junto ao lixo pra que a sua família tenha alimento dentro de casa. Você é o meu super-heróizinho. Porque você com sete anos já trabalha pras suas irmãzinhas. Você é um herói. Quanto tempo você não consegue levar uma comida assim, uma comida da caixa, pra suas irmãs? Eu não levo. Eu vou fazer um propósito contigo. Vamos deixar essa comida aqui do lixo, que você iria levar, vamos deixar isso daqui, ó. E vamos levar algo da caixa, comida bem gostosa, pra suas irmãs? Vamos. Você quer isso? Mas a gente só vai ter se você me der um abraço bem forte. Sabe o que foi? O que? Deu na barriga? Foi, 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 foi peixe. O peixe daqui me deu mal. Deixa eu te explicar por que o peixe daqui fez mal. Às vezes, uma comida que tá no chão, uma fruta, ela é um pouco mais forte, é resistente, mas do peixe não. O peixe, se ele não estiver em um lugar adequado, ele estraga logo. É por isso que quando você comeu o peixe daqui, te deu luzinha na barriga. Se você ganhasse um dia muito dinheiro, numa vaquinha, numa coisa assim, o que você faria com esse dinheiro? Comprar uma comida, comprar uma bicicleta pra minha irmã. Você ia comprar comida e bicicleta pra tua irmã? Você vai ter isso. Já tinha vindo no shopping? Não. Não? Olha só, o shopping é um lugar assim, cheio de lojas, cheio de coisa, pra gente se divertir. Na escada rolante, a gente fica parado e desce. Não precisa nem fazer esforço. Olha. Tá com medo? Vem cá. Eu não tô com medo. Vem cá. Será que isso vai pra mim, ó? Que eu te pego, ó. Vira assim, assim. Vem, vem. Tá com medo? Eu quero ficar apanhando. Pena que minha irmã não tá aqui. Por quê? Por quê? Se ela vir aqui, ela ia adorar. Um dia ela vai vir. A gente vai trazer sua irmã vinha aqui, pra ela conhecer também o shopping. Agora, bate aqui. Eu sei que você se importa muito com sua irmã. Não é à toa que você trabalha pra ela. Onde que é? Onde que é? Aqui tem muita roupa que não começa. Você não sabe por onde começa, não? Não. Começa por onde você quiser. Caraca, ó. Dá pra ver dentro aqui, ó. Você gostou dessa? E não dá pra... A senhora maneira? Dá pra ver. Dá pra ver. Você achou a maneira? É. Olha. Gostou? É tua. Ó, cadê aquela que você queria? Ó. A do Hulk? Você queria a do Hulk, né? Gostou? Aí a pequenininha do Hulk. Dele. Aqui é o show do barco. E aí, gostou? Gostou? Peguei mais ali. Oi? Peguei mais. Pegou mais? Então pode pegar o que você quiser aqui. Que maneiro você, meu amigo. Fique à vontade. Dá um carro. Então deixa eu entender. Se ele comprar um tênis, ele dá um carro? O que é o carro? Ou você quer o tênis? Ou você quer o tênis e o carro? O carro. Então vamos falar das duas. Vamos ver o que anda. Gente, pra você ganhar esse carro, você tem que comprar o tênis. Então a gente compra o tênis. Pode ser? O Batman faz assim, né? Não. Ele faz aquele negócio assim. Ele faz assim, segura e vai. Aqui, aqui que vende. Matapol. Quer isso daqui? Ah, eu gosto. Então só se você acertar uma pergunta bem difícil, eu vou te dar. Peraí. Só se? Não, é um abraço. Por mais que eu goste muito. Só se você acertar o seguinte. Quem foi que morreu na cruz pelas pessoas? Que deu a vida pelas pessoas e morreu na cruz por todos nós? Jesus. Oi? Não ouviu? Jesus. Acertou. Só se você chegar primeiro daqui, ó. Vamos lá. Você tem medo, lembra? Você tem medo da escada rolante? Tem medo. Pode brincar. Oi. Você é muito bonito. Você tem medo? Claro. Vem cá. Dudu! O nome dele é Dudu? Uhum. É? É seu papai? É seu Dindo? É. Ai, meu Deus. Olha a brincadeira que eu pronuncia entre as crianças. Meu Deus do céu. Você é um jacaré. Você é o quê? Um jacaré? Ah, você tem que... Você tem que... Eu posso te colocar na minha blusa? É, mas não. Oi, tio. De hoje foi muito legal. Você gostou? Dá um abraço aqui. Há quanto tempo você não tinha um dia legal assim? Muito tempo. O Brasil tá todo comovido com você. E com certeza já chorou, já sorriu ao te ver. Porque você é muito legal. Você lembra a infância de muitas pessoas que conseguiram se superar. A gente vai montar uma vaquinha pra você, pras pessoas mandarem dinheiro pra você. E assim você não precisar mais trabalhar nessa idade que você é muito jovem e nem comer comida estragada. É porque eu sei que sua barriguinha dói. Gente, é emocionante a história desse menino. Ele com sete anos já trabalha pra levar a comidinha das irmãs dele e pra família também. Ele não merece, nem uma criança merece comer um alimento estragado. Então, por favor, você que pode ajudar, eu vou deixar na descrição desse vídeo a vaquinha dele. Vamos mudar mais uma história. Vamos mudar essa história? Tá? Assim, é um garoto que deve ficar sempre alegre, pois seu sorriso é muito lindo. Esse anjinho merece todo o nosso esforço. Eu peço, por favor, se você pode ajudar, ajude esse garoto porque ele merece. Por favor, não se esqueça de deixar sua curtida, os comentários finais e compartilhar esse vídeo entre os seus amigos. Então, vamos lá.